É o GM, é o Lipe, emplacando mais uma E uns anos atrás, eu discuti com meus pais Tava tudo desmandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Mas não analisei, que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação rodinha Eu entra pra vida errada, não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo, quase me pegou no burro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou, eles não acreditou Assim que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, preciso passar veneno Pra dar valor, eu preciso passar veneno Pra dar valor, 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 pra dar valor. Em uns anos atrás, eu discuti com meu pai Tava tudo desandando, fui demitido do trapo E só tava ajudando em casar Mas não analisei que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De entrar pra vida e andar Não quis saber de estudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou, Deus abençoou O barraquim de madeira, os buracos da telha Ele já tampou, amém Ô vitória chegou, Deus abençoou Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno Pra dar valor Pra dar valor